Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit Continuando os eventos como corredor, aqui temos um novo evento É um desafio, que é um evento que temos que percorrer um certo trajeto em um determinado tempo Para esse evento vamos usar a BMW M3, que tem motor V8 Vou escolher a cor branca e vamos para a corrida A CIDADE NO BRASIL POR Gijo POR Gijo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recher is on route. Spike's strength is retarded. Suspect is fighting back. I'm taking damage. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho mesmo assim desbloqueamos alguns itens desbloqueamos um novo veículo e também novos eventos já vamos começar um novo evento, é o evento Avalanche se trata de uma perseguição quente com distância de 19,8 km temos novos veículos disponíveis para este evento aqui está o Corvette Grand Sport, o Audi R8 o Porsche 911 Turbo o Aston Martin DBS a Lamborghini Gallardo vou escolher ela porque é o carro mais top da lista vou escolher na cor amarela e vamos para a corrida e vamos para a corrida e vamos para a corrida confirm, a car está na cor com a cor speed identifying make and model now central requesting permission to launch an EMP approved, EMPs are authorized for use e vamos para a corrida e ai. i. ii. 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 ii e strokes que chamam de quânt broncos Spikestrip online. Central requesting permission to release a spikestrip. Confirmed. Spikestrips are authorized for you. In pursuit of a yellow Lamborghini. TMP activated. Acquiring target lock. Spikestrip deployed. We are showing spikestrip deployed at your location. Central requesting a roadblock. I'm putting together units ahead of your position. Maintain current ramp. We're unit 3 leading 8 construction. We're approaching operation. Roger. We're approaching operation. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Air support is heading up. He should be there shortly. Air support was received. Moving in after position. A CIDADE NO BRASIL 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 A BUDAR Tchau, tchau. 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 Beleza, medalha de ouro. Não foi um evento tão difícil. Isso por conta de um atalho que tinha ali, que acabou ajudando. As vezes é assim. Dois novos incentivos. O nível de procurado aumentou. Tchau. 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 Legal, desbloqueamos o Ford GT E também um novo evento Que está ali à direita Vamos continuar aqui a série Este é um evento Prever Este evento é um evento contra o tempo E para ele vamos utilizar a Lamborghini Heaventon Rodster Só está disponível nessa cor E aí A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Medalha de Ouro Este foi um evento curto Beleza, desbroqueou alguma coisa Beleza, um novo carro ganho É o Ford Shelby GT500 Da série Super Eu vou fazer mais um evento Mesmo que o vídeo fique longo Vou escolher este É um evento com a Lamborghini Temos a Lamborghini Galhardo LP560 É só escolher a cor e ir para a corrida Vou escolher o amarelo Encagem multiple fleeting vehicles Requestindo backup Confirmed Spike strips are authorized for use This is the vehicle I'm going to be closed Suspect is driving It's currently dangerous We've got to end this now Spike strips are deployed Spike strips are built Before the target sensor Is still on the run Spike strips are deployed We are showing spike strips are deployed At your location Suspects are ready to run me off the road I'm going to be closed I'm going to be closed A CIDADE NO BRASIL Suspect has evaded a spike strip. Repeat. Suspect evaded a spike strip. Maintain proceed. Depositiva, download number TV. Improved. EMPs are authorized for you. Suspect is driving aggressively. Suspect has left the road. Special, requesting a loop block. I'm putting... I'm putting... I'm getting a clear reading agent. I'm getting a clear reading agent. I'm getting a clear reading agent. I'm getting a clear detecting apology for the folks I'd be on guard. I'm getting a clear reading agent. I've got to be caught in 2021. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perfeito, primeiro lugar, medalha de ouro. Este evento aqui acabou de ser um carro todo arrebentado, mas acabou dando certo. O novo carro desbloqueado é o Maserati Gran Turismo S da série Performance. Então foi isso. Eu continuo a série no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima, grande abraço e falou!